A polícia acredita que o roubo de quadros em uma residência no Jardins Área Nobre de São Paulo foi encomendado. Duas telas de Cândido Portinari e uma de Tarsila do Amaral foram alvo de uma provável quadrilha especializada em roubo de obras de arte. Esta tarde, a polícia voltou à casa de onde os quadros foram levados no domingo. Com arranjos de flores para simular a entrega pelo Dia das Mães, 15 homens conseguiram entrar. Renderam os quatro funcionários, a dona da casa, Ildi Maksud, e a nora dela. Os bandidos levaram duas telas de Cândido Portinari, retrato de Maria e o cangaceiro, e figura em azul de Tarsila do Amaral. Também foi levado o quadro Crucificação de Jesus, do pintor Orlando Terus. Os quadros estão avaliados em cerca de 3 milhões e meio de reais. O filho da dona da casa, Cláudio Maksud, disse que as obras não tinham seguro. E que embora os bandidos tenham vasculhado a casa em busca de joias e dinheiro, ele acredita que o objetivo deles era levar os quadros. Eu acho que eles queriam os quadros e também queriam levar alguma coisa de valor, que eu acho que eles tinham informação que houvesse lá, que tivesse na casa, que era dinheiro e joias, né? E eles supunham isso, mas infelizmente para eles não havia joias assim de valor. A polícia já fez o retrato falado de pelo menos 3 assaltantes, mas não pretende divulgar as imagens por enquanto. Os investigadores chegaram a pensar que os bandidos estavam interessados no cofre da casa, onde haveria joias e dinheiro vivo. Mas agora a hipótese mais forte é a de que se trata de uma quadrilha especializada em roubo de obras de arte. Eles já vieram direto dos quadros, já sabiam o que eles estavam procurando, e a retirada das telas, das molduras, foi feita de uma forma de que não danificasse as obras de arte. Dá para falar em quadrilha especializada então, doutor? Pode, pode ser falado assim em uma quadrilha especializada. Obrigado.